E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu vou ver o mais novo vídeo do canal do Dany Não adianta nada eu pensar Dessa vez eles não vão pedir pra ver o vídeo do Dany E vocês sempre pedem pra ver o vídeo do Dany Então vamos lá gente, lembrando que o link do vídeo original Tá embaixo na descrição, beleza? Vamos lá, fui no médico e você não acredita no que ele disse Em 1, 2, 3 Nossa E aí galera? E aí gente? Gente, eu odeio o médico Sabe? Médico é meio... E sim, eu também já tinha falado desse tema em um vídeo antigo Só que eu não falei tudo o que eu queria falar Tipo, eu pensava num puta roteiro Eu só falava Batata, batata E mano, sim, a parte que eu mais odeio do médico é tirar sangue Puta que pariu, velho Eu já tô com medo Tira sangue é uma bosta pra mim, mano Porque eu não sou doce, mas... Ah, eu concordo um pouquinho contigo Eu não consigo me concentrar quando tem alguém perfurando a minha pele pra tirar o meu sangue E o foda é que eu sou muito dramático Aliás Todos os homens da face da terra são dramáticos Todos os homens da face da terra são dramáticos Vai me dizer que quando você se machuca Todos os homens da face da terra são dramáticos Nossa, Dani Caralho É tipo eu falando Não vai sair Todos os homens da face da terra são dramáticos, mano Vai me dizer que quando você se machuca, sei lá Vai me dizer que você não faz isso Mãe, relaxa Eu só machuquei meu braço Eu sou homem Eu não tô sentindo dor Tá bom, né? Então deixa eu ver seu braço Você quer ver meu braço? Tá bom, deixa eu ver seu braço Ai, mãe, não aperta que tá doendo meu braço Só é ruim quando tem que colocar álcool Ou aquelas pomadas super ardidas, tá ligado? Meu Deus Eu quero ver você passar água oxigenada, cara Ela pode não querer me levar por causa da preguiça ou por causa da fila E nesse quesito eu entendo totalmente ela Porque eu não sei se vocês sabem, mano Mas o médico é assim Tem uma fila Pra depois você pegar outra fila Pra depois pegar outra fila Pra pegar uma sim Pra depois você pegar outra fila Pra depois você finalmente ir pra outra fila Pra depois chegar no médico Eu não acabei Aí depois tem mais outra É muita fila Eu nunca vi em um lugar com tanta fila em toda a minha vida, velho E pro médico é basicamente um copilado de várias bolas Mano, eu não sei se pra você é assim Mas pra mim é A pior parte de todas É chegar no médico, mano Porque aí você percebe que todas as suas filas que você pegou Não valeram de nada, mano Porque o cara não falou nada de útil Digamos assim que ele falou tudo que você sabia já Ô médico, eu tô tossindo Isso pode ser grave Eu sei Por isso que eu vim aqui Ficar com tosse é muito preocupante Porque Você pode tossir Beleza Mano, não é possível E o pior, velho É que tipo Em todos os médicos que eu vou Parece que no currículo deles Eles só colocaram Eu sei colocar um band-aid Tá contratado Mas como ele é dizendo, mano Essa é a pior parte pra mim De verdade, mano Porque por mais que seja na cara O que você esteja passando Ele sempre vai fazer umas perguntas muito idiotas Doutor, doutor Eu tomei um tiro Ok, calma, calma Você tá sentindo dor, né? Tá doendo É uma dor É uma dor Mas como assim? Cara, e o melhor de tudo É que a minha mãe me dá uma puta força Quando eu tô lá, sabe? Não importa a dor que eu tô sentindo Ela sempre Sempre vai estar do meu lado, sabe? Mano, é muito bom essa sensação Porque Eu sinto que tem alguém do meu lado, sabe? Aí por mais que eu esteja sentindo toda essa dor Ela sempre vai falar Você tá sentindo dor, meu filho? Mira homem, moleque Porra Nem deve estar doendo Ah, minha mãe é diferente, velho Já falei pra vocês aqui, né? Minha mãe é mais diferente das outras Caralho, velho O tema médico é uma coisa bosta Atrás da outra, você já percebeu? Tipo Tirar sangue é uma bosta Ir num médico é uma bosta A fila é uma bosta E tomar soro É uma bosta É muito bosta Olha, mas eu tô bosta Porque sempre tem aquelas médicas Enfermeiras, sei lá, velho Aquelas médicas que não tem muita experiência Que começaram agora, sabe? Pra não dizer que elas são meio burras Meio Porque as médicas, mano Elas erram a minha veia Mais do que eu erro as contas de matemática Ela vem assaltando assim, mano E a mulher lá? Cadê a minha? Tomar soro é muito bosta, moleque Muito lixo Tá bom, mano Agora eu vou ser sincero Ir pro médico tem sim suas vantagens E suas desvantagens Uma das vantagens, mano É que você vai poder faltar na escola, velho E uma desvantagem é que se for no final de semana Você só vai perder o final de semana Porque você vai tá doente Vai ter que ir no... E outra vantagem, mano É que... Que? Não, não tem outra vantagem Você só toma várias vacinas E a mulher ainda erra a sua vida Mano, vou tentar convencer minha mãe Que eu tô doente, velho É muito bosta Porque ela não acredita, mano Deve ser porque eu já menti Pra não ir pra escola Nossa, 50 mil vezes Você sempre conta essa história aqui Eu sou mentiroso E por mais que você seja muito na cara Que eu tô doente Ela não vai perdoar, velho Ela não vai perdoar Ah, mãe Eu tô com tosse Eu não vou hoje ir pra escola, não Tô sim Tô com tosse Tô te falando Viu? Um tosse até agora Quer dizer que tá bonzinho Pode ir pra escola sim Como eles vão ver? Espero que vocês tenham gostado Não sei se esse vídeo ficou muito curto Ficou muito longo Eu não sei, velho Mas eu tenho uma coisa pra conversar com vocês Então, espera aí Que o vídeo ainda não acabou Muita gente fala Por que seus vídeos são curtos? Pelo simples fato Que eu penso no vídeo Ok Aí eu acho que o vídeo vai ser muito longo Só que acaba que eu falo muito rápido Muito rápido Você fala muito rápido Olha Não dá pra entender o que eu falo Eu falo tão rápido Que o vídeo de 10 minutos na minha cabeça Acaba sendo um vídeo de 3 minutos Muita gente fala Você era melhor antes Aí não tem o que responder pra você, né, mano? Só se desinscrevendo o canal Bom, galera, eu vou deixar vocês, seu gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Falando pra perder mais nenhum vídeo Eu falhei na missão E eu falhei na missão Agora eu falo Não, pera Lá, lá, lá Ai, que coisa eu caí Lá, lá, lá Se inscreva, não Fora aí no canal Seu moleque xixi Muito importante De verdade Que lá Eu pego as perguntas Pro Dany responde É nóis E é nóis, galera Gente, nos vemos na próxima Falou Vamos esperar o finalzinho Ou não vai ter coisa no final Esse vídeo eu duvido que você viu Sério Esse duvido Esse aqui Ó Ai, ai Mas o YouTube mandou É que seu canal tá ficando Ah, papo Mano, já contei aqui algumas vezes, né Que tipo, a minha mãe É daquele tipo de mãe Que faz de tudo Pra ver os filhos bem Então meio que tipo O filho tá doente Ela faz de tudo Pra levar no médico O filho tá passando um pouquinho Ela tá sentindo o gandolo Ela faz de tudo Pra ir mais rápido possível Na porcaria da farmácia Comprar um remédio logo Pra entregar o remédio pra ele Não sei porque É que eu tô falando rápido E me tá dando anime Desculpa Ai, eu tenho uma história Eu acho que tipo Uma das coisas que Eu mais amo na minha mãe É a forma como ela se importa com a gente Como ela faz de tudo Pra manter a gente bem Que tipo Eu tenho um puta medo de agulha Eu tenho um pavor Eterno De agulhas Só que tipo Eu não sei se vocês sabem Eu fiz duas cirurgias no meu pé Porque o meu pé era torto e tal Eu tive que colocar alguns grampos de ferro Pra poder colocar meu pé no lugar Uma cirurgia quando eu tinha 9 E outra cirurgia quando eu tinha 11 anos Aí simplesmente a minha mãe Tipo Eu tinha que fazer os exames né Tinha que fazer os exames de sangue Fazer os exames de fezes De urina e tal Pra ver como é que tava a minha saúde Saber como é que Seria todo o procedimento Na cirurgia e tal E eu tava com puta pavor De tirar sangue Isso foi na época da primeira cirurgia Eu tava com 9 anos na época Tipo Eu tava morrendo de medo Mano Eu tava lá Sentado na cadeira A enfermeira Segurando meu braço E eu tremendo De medo Morrendo de medo E na época eu era viciado em Power Rangers Tipo Eu assistia a Power Rangers Pra caralho Tipo Eu acho que a última temporada Que eu assisti muito Foi o Força Animal Faz muito tempo Mas eu era um apaixonado Por Power Rangers E aí o que acontece Ela preocupada comigo Querendo Me acalmar E também querendo adiantar Todo o procedimento lá Pra poder fazer o exame Ela simplesmente virou pra mim E falou Moreno Você não quer ser o Power Ranger vermelho? Então você tem que agir como ele Rapaz Você precisa ser forte Você sabe que você precisa Tirar o sangue Então vai lá Força Eu sei que você consegue Aí ela segurou No meu braço direito Enquanto meu braço Esticado Esticado E aí eu virei pra minha mãe E falei Tá bom mãe Eu sou o Power Ranger Eu com 9 anos Tipo Eu virei assim pro meu braço E eu comecei a ficar olhando Enquanto a A enfermeira Tava tirando o sangue Tipo Eu tava com puta Pavor Eu tava com puta Medo E simplesmente Minha mãe com simples palavras Me acalmou Agora não sei porque Eu tô aqui Ah puta que pariu Eu lembrei da minha mãe Minha mãe Minha mãe saiu daqui de casa Tem 2, 3 semanas Eu já tô com saudade dela Só fui falar dela de novo Porque eu tô com vontade de chorar Puta que pariu Bom galera E não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha ele com seus amigos Beleza Muito obrigado Meu dato por ter visto esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco